A hora que te não vejo É pra mim, hora perdida A hora que te não vejo É pra mim, hora perdida Se eu vivo só ao teu lado Como é curta a minha vida Se eu vivo só ao teu lado Como é curta a minha vida Que vida de instantes Que breve existência Que noites de angústias Passadas na ausência Que vida de instantes Que breve existência Que noites de angústias Passadas na ausência Só, ó Silvia Nos teus braços Do mundo todo Esquecido Só, ó Silvia Nos teus braços No mundo todo Esquecidos Poderei Gozar Numa hora Da ausência Do tempo perdido Que vida de instantes Que breve existência Que noites de angústias Que noites de angústias Passadas na ausência Que vida de instantes Que breve existência Que noites de angústias Passadas na ausência Que noites de angústias Que noites de angústias Passadas na ausência Passadas na ausência Obrigado.